Eu não acredito que a minha vida é muito triste Porque eu não consigo arrumar uma namorada Uma namorada quer que eu seja muito forte e bem evoluído Uma coisa que eu, bebê Hulk, não sou Quer saber? Eu preciso da ajuda de alguém pra poder fazer eu virar forte igual o papai Bebezinho, eu sou o Homem-Aranha e eu cheguei aqui para resolver os seus problemas Chora não, chora não, bebê Olha só, aqui tem alguns super heróis e alguns super vilões Você vai ter que decidir quais vilões você vai derrubar do prédio E se você derrubar todos os certos Se você derrubar os vilões certos, você vai evoluir para o segundo nível O segundo nível? Mas quais vilões são os certos? Os vilões são os vilões, os heróis são os heróis Você só pode derrotar os vilões Tá bom, e se eu errar um só? Acontece alguma coisa? Acontece que eu vou te jogar lá embaixo Ah, não, não, tá bom, tá bom Eu tenho que descobrir quem é o vilão Hum, o primeiro vilão é fácil O Duende Verde Boa, você começou muito bem, bebezinho O Duende Verde é o meu arco inimigo Agora vai para o próximo O próximo é o Tony Stark O Tony... O Tony... É? Não é? O Tony Stark não é do mal, ele é um super herói Não, 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 não Ainda bem que ele é um homem de ferro e ele pode ficar vivo, né? Tá bom, então agora vai só os vilões, hein? Tá bom... O Alequina! Boa, a Alequina é muito vilão E agora, vou te dar uma dica É o namorado dela Ah, o namorado dela... O bebê... não É o Coringa! Boa, bebê Hulk Que assim a galinha vai enchendo o papo Agora vai, quero ver você errando Agora, duvido, hein? Agora, escolhe certo Vai, o que é que é o próximo? Milão? Só falta um, hein? Só falta um, hein? Só falta um... Ah, mulher... Ah, não, mamãe, não O bebê Sonic, ele não me deu lanche na escola O bebê Sonic é do bem Agora, quem vai cair é você, criança Eu vou te pegar e vou te jogar lá embaixo Não, não, não Vai! Ah, 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 ah Uh, uh, uh Eu vou te pegar, pirralho Meu Deus, eu esqueci meus paraquedas E os meus lançadores de teia Yeah, caí em pé Agora é só encontrar o bebê Hulk Bebê Hulk, cadê você? Você evoluiu pra próxima evolução do Hulk? Oxi Claro que não Você que tem que me ajudar a evoluir Eu caí e não evoluí Agora você vai evoluir em 3, 2, 1 Bebê Uou! Você evoluiu pro Hulk vermelho Eu não quero ser da sua cor Eu quero ser verde O legal é que você é o Hulk vermelho Mas a sua voz continua de uma criancinha Ah, vai ficar rindo de merda Eu sou mais forte que você agora, seu trouxa Seu cagão de uma figa Olha só Hulk vermelho Agora pra você fazer a próxima evolução Você vai ter que me vencer em uma corrida de carro Eu adoro desafios E ainda mais que eu sou da sua cor Eu vou mostrar que eu sou melhor Você não é melhor do que eu Eu sou o melhor super herói do mundo O Homem-Aranha Não, nunca Volta aqui, Aranha Vamos escolher o meu carro Eu vou escolher esse carro aqui Porque ele é antigo e bem rápido Deixa eu pegar aqui outro dia Ai, peraí Pega o seu Pega o seu Pega o seu Não, você deixou Não, me ajuda Aqui, esse aqui, esse aqui É igual o seu É igual o seu Toma Ai, não faça isso Não faça isso Eu vou entrar aqui Vamos Agora nós vamos ter que apostar uma corrida até o Pia Quem vencer Se você vencer, você vai evoluir 3, 2, 1 Deixa eu dar o meu Pia Acelera Acelera Jesus Eu nunca mais quero outra vida Meu Deus Eu te trollei Eu te trollei Eu te trollei Você é muito irritante, Baby Hulk Nossa Nunca Uou Olha só, virei Esse carro é uma completa banheira Eu vou te pegar, Baby Sonic Nunca O meu carro é verde O seu é creme Uou Toma essa Toma Não, você me bateu Vou pegar um atalho Uou Eu vou ter que chegar até você, Spider-Man Uou Droga Ai, droga Eu bati no caminhão Você bateu no caminhão E eu vou chegar atrás de você Não Volta aqui, aranha Ele pegou um balo Uou Uou Que perigoso isso Sai da frente, tia Tá igual sabão isso daqui Você tem que fazer um minuto a mais O Pierre é pra cá, seu trancha Eu vou pela calçada Você vai pra calçada Yeah Não, não, não Droga, droga Eu prefiro calçada do que chácaras Meu Deus, eu prefiro calçada do que sítios Sítios Volta aqui, minha aranha Você tá na minha frente Eu tô na sua frente Eu tô chegando no Pierre Por onde você tá chegando, minha aranha Uou Droga Não, não, não Eu vou chegar no Pierre Eu tô chegando Não, não, não Ai Eu vou chegar, vou chegar, vou chegar Vou chegar, vou chegar Vai embora Não Ele tem que chegar na ponta Yeah Sai da frente, gatinhas Uhul Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Não, não, não Eu vou vencer Eu vou vencer Droga, você venceu E agora vai ter que evoluir Pra um Hulk mais forte ainda Como que eu evoluo? Ai Oxe, ele tá evoluindo Uou Você evoluiu Ah, eu virei da cor do papai A cor dos verdadeiros hooks Cara, você tá um Hulk muito forte A sua perna deve ser muito forte Tenta dar um salto Pra ver se você vai muito alto Um salto? Você acha que eu vou pular muito alto? Ó Vou me preparar Ah Ah Vai Deixa eu me preparar Ah Olha só Olha só Um, dois, três e Ah Caraca, você subiu lá no telhado Isso é incrível Bebeu Ai Eu já desci Eu já desci Parabéns Agora tenta mais um salto Eba, parabéns Eu tropecei nesse Vamos ver se nesse outro eu consigo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Você vai cair no mar Você vai cair no mar Meu Deus Ele caiu no mar e fez um super estrudo sônico Hulk vem aqui que agora nós temos que testar a sua velocidade Me puxa com sua teia Me puxa com sua teia Uhul Estou atrás de você Todo molhado Legal Tá molhadinho Hulk E agora vamos apostar uma corrida Vai ser daqui Até ali Agora é a pé Pra ver sua perna Se tá funcionando melhor Mais rápido Vê se minhas pantorrilhas estão bem Exato Se você tem fast run Vamos ali até aquele Ah, peraí Entra ali da frente Em três Deixa eu ver Peraí Dois Dois Um E vai 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 Eles estão enchebrados Sai da minha frente Você é um bosta Gente A gente testemunhou hoje aqui A evolução do incrível Hulk no GTA Yeah 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 Tá sabão Tá sabão Bom 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 Yeah Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo Até a próxima aventura E tchau E se você gostou desse vídeo aqui Assista esse vídeo que tá aparecendo na tela agora Onde a gente descobre quem foi que matou a namorada do Hulk Um beijo, um queijo e abraço Gente, vire membro Beijo